Ah! Nação Rubro! Nação Rubro Negra! Eu tô chegando e aí minha parceira Betânia aqui, ó! Partiu Uberlândia com muitas informações do Flamengo pra você! Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos e inscreva-se aqui embaixo! E eu tô rindo porque hoje é sexta-feira! Nação Rubro Negra! Tô empolgado! Tô indo com tudo, ó! Tem muitas informações, tem reforço liberado pro Mengão e muito mais pra você que me acompanha a partir de agora! Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Gustavo Henrique dando choque! Porque, ó! Aqui, ó! Isso aqui! É Megão! Nação Rubro Negra! Vem comigo porque tem muita parada pra gente conversar! E antes disso, você já se inscreveu na 1xbet! Eu tô falando do maior aplicativo de investimentos esportivos! Lá você tem crédito dobrado, limitado a R$1.560,00 se inscrevendo agora aqui no comentário fixado com o cupom GUSTAVO! Então, vem comigo nação Rubro Negra porque, ó! A 1xbet tá matando a pau! Quem me seguiu ontem o que eu falei? Ó! A 1xbet tá pagando R$1,96 na vitória do Mengão! Teve um amigo nosso que seguiu, ó! Botou 2 milhas, arrumou 4 contos! É! O amigo vai pra Uberlândia como? Forrado! É! Mas não sou eu, não! Eu fiz uma outra parada! Porque 1xbet é realmente isso que é legal! Ela te dá a oportunidade de fazer vários investimentos ao mesmo tempo É uma parada muito maneira que realmente acontece E eu vou dizer, eu não troco por nada Tirando isto, a Procuradoria do Tribunal Ela absolveu o Flamengo de acusação de gritos homofóbicos da torcida no Clássico contra o Fluminense E ponto pacífico, foi tudo resolvido Eu tava vendo o Arrascaeta na Flá TV Inclusive é um bom conteúdo gerado pela Flá TV Que tem pessoas super competentes que fazem e acontecem lá realmente Entrevista muito boa do Arrascaeta O que eu tô achando curioso é como é que os caras mudaram o foco, né? Como é que você sente uma mudança de foco dos caras? Você sente os caras motivados? Vocês sentem os caras realmente vindo com tudo, ligados Atentos em cima do lance Pra poder serem campeões E é isso que a gente tava procurando Essa vontade, essa garra Essa determinação Comprometimento Se lá no final não der, pelo menos nós lutamos Pelo menos a gente tava lá Pelo menos nós estávamos firmes e fortes E é isso que eu brigo Que faltava nesses times do Sampaoli, do Vitor Sousa Do Paulo Sousa Do Vitor Pereira Desses caras todos Faltava isso Esse brilho no olhar Não é a slogan da Viradouro não Mas a verdade é que o brilho no olhar voltou, gente Essa que é a grande verdade que eu digo pra vocês E você há de concordar comigo Você que me acompanha em todas as redes Está sempre comigo Você há de concordar Porque sabe que é verdade que eu tô falando Sabe que esse momento do Flamengo É um momento diferenciado É um momento especial Então Eu vou falar De coração De verdade pra vocês Estamos na briga Literalmente É preciso só foco Força, fé E muita determinação Que com certeza nós vamos alcançar Os nossos objetivos Tem reforço livre pro Flamengo Bruno Mendes Foi liberado pelo Corinthians Após conversas com a cúpula corintiana Eles não chegaram a acordo O jogador sabe que o Flamengo tá de olho Entre outros clubes também Que estão de olho nele Então ele sabe Que vai ter boa proposta Que não vai faltar clube E eu vou dizer Jogou 51 partidas nessa temporada 24 anos Mais um uruguai Um jovem jogador Eu sinceramente acho que Esse atleta pode dar muito certo no Flamengo Acho que pode dar muito certo Acho que o Flamengo pode chegar firme Acho que o Flamengo pode ter Nesse jogador Uma expectativa positiva Pra sequência da temporada Pra sequência das competições Dos campeonatos Então assim Acho que em 2024 Pode ser um bom reforço Caso o Flamengo Entenda que ele é o cara Porque eu já sei que o Flamengo Sempre trabalha com dois, três, quatro nomes Então assim É sempre muito importante Que o Flamengo tenha um consenso Do departamento de futebol Junto com o comando técnico De que o jogador É uma boa contratação Tendo esse consenso Aí beleza Aí vai pra cima Vai com tudo Porque o importante É a gente poder ter Um elenco qualificado Pra temporada do ano que vem Isso que é importante É isso que eu brigo Que eu tô sempre falando Temos que ter Um elenco qualificado O técnico Tite O respeito Tá focado realmente Tem objetivo Tem libertadores Que a gente precisa classificar Tem campeonato brasileiro Que precisa pensar Ah, não quero pensar em 24 Só que tem jogadores Que nós precisamos pensar Porque o mercado Nos engole Se a gente ficar esperando Até acabar o campeonato Então tem que vir com tudo Tem que ir pra dentro O Flamengo precisa chegar Tem que ser protagonista Nos reforços Das contratações É isso que tem que ser feito É dessa forma Que o Flamengo Precisa mostrar Seu verdadeiro caminho Então eu torço muito Pra que tudo possa dar certo E pra que a gente alcance Os nossos objetivos É claro que com você do lado Vai ficar mais fácil E o desafio já tá lançado Tô partindo pra Uberlândia Você, torcedor brunegro Do Triângulo Mineiro Por favor Cantem sem parar Porque eu sei que nós Seremos maioria absoluta Eu tô esperando 35, 37 mil Torcedores do Flamengo E 2 mil torcedores do Galo Do Coelho No máximo Então você canta sem parar Vá pra dentro Vá com tudo Vá pra cima Porque isso sim É muito importante A sua força O presidente Rodolfo Landim Falou ontem na Flamengo Eu quero considerar o Uberlândia Como minha casa Não quero dizer Que o jogo é fora Quero dizer que o jogo é em casa E o Rodolfo Landim Tá certíssimo Tem que dizer Que o jogo é em casa mesmo Isso que é importante Nesse momento Então vamos com garra Com força E muita alegria Alegria geral Na palma da mão Nação rubro negra Que isso sim é importante Alto astral É Valeu rapaziada Obrigado pelo carinho Pela audiência Pela atenção Amanhã tem mais Sextou Fui mesmo Tchau